Fica ao Brasil! Fica ao Brasil! Foram 500 jovens, espalhados por 15 pontos de impacto, tendo uma experiência fantástica. Os números mostram a garra desse grupo. 436 crianças em 12 escolas cristãs de férias. A missão Caleb para mim é aventura, dedicação, companheirismo, é consagração com Jesus. Ser Caleb para mim, na realidade, não é apenas vestir uma camisa, é seguir o exemplo de Jesus. Ide! Mais de 2.400 visitas missionárias. Uma aventura radical ao lado de Cristo. Mais de 500 estudos bíblicos ministrados. Eu tive várias experiências e eu sei que eu vou levá-las comigo para o resto da vida. Tu vê que Deus, Ele te usa e que tu pode ser mais capaz do que tu pensa que é. Eles não mediram esforços para levar a mensagem até aqueles que mais precisam. Como uma aldeia indígena. Eles ainda visitaram o Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos. E levaram esperança a pacientes de vários hospitais. E eles também realizaram vários trabalhos comunitários. Eu posso resumir a missão Caleb desses jovens nessas férias em três palavras. Em comunhão, em comprometimento e em fidelidade. Ser Caleb para mim é aprender a depender mais de Deus. Ser Caleb para mim é ser proativo. A nossa maior alegria é ver cada jovem comprometido com a missão de salvar e servir. Eu pretendo ser Caleb por todos os dias da minha vida. E isso tudo teve um só objetivo. Salvar do pecado e guiar no serviço. E nos primeiros batismos, cinquenta pessoas foram conduzidas a Cristo. Eles toparam o desafio. Eles encararam a aventura. Eles fizeram algo diferente. Eles são... Calebers Deixamos para trás a tristeza e o pecado. Nós fizeram ser nos líderes. Ele é sempre o nosso lar. Calebers! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Não!